Apenas pressa play e aí eu vou começar. E aí galera, beleza? Shei Patel, Unbroken Socks. Eu estou aqui no CrossFit Cusco. Um dos melhores boxes que eu já conheci aqui na América Latina. No sul, principalmente. Esse box é o box mais alto do mundo. Ele fica a 3.300 metros em cima do mar. Eu estou aqui com o coach Miguel. E aí Miguel, muito gosto. Muito gosto, é verdade. Então Miguel, conta um pouco sobre o box. CrossFit, história ou comunidade. Ok. Bom, o box começou em 2015. Começou como algo pequeno. E a menudo foi crescendo, foi aumentando. A gente gostou muito. E o reto de todo o drop-in que vem de fora é a altura. E, bom, se sente como competir todos os dias. É extraordinário fazer o box. Esforçar com seus companheiros. Acabar morto, tirado. Mas, sem embargo, todos como uma unidade. E Miguel, para ti o CrossFit, o que significa na tua vida? Um estilo de vida. É tudo? De tudo. Um estilo para tudo. Desde que me levanto até que me vou dormir. Hago minhas coisas. Cuido dos meus filhos. Tudo. Perfeito. Galera, então. Eu vou deixar toda a informação do CrossFit Cusco aqui embaixo na descrição. Cola aqui quando você está em Cusco. Faz um treino com o Miguel e a equipe dele. O box é lindo. Vocês vão ver. E a gente vê vocês aqui no CrossFit Cusco não. A gente vê vocês aqui no Unbroken Talks semana que vem. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.